Abertura 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 Inimigos avançando! Vante inimigo no ar! Vante inimigo acima! Eu acho que nós dois são os únicos que tá metendo a cara nessa porra! Campelei só agora! Dá pra pegar um filho da puta aqui de snipe! Nossa, o cara no cantinho aqui eu não vi ele! Amanhã não, amanhã eu já tenho os GTA pra forçar! O cara de snipe aqui sozinho, maluco! Hum, filho da puta, só me olhando ali! Deixa eu pegar a sua cor, vai ver! Olha ele correndo ali, ó! Filho da puta! Campele do caralho! Campele do caralho! Pacote de ajuda inimigo a caminho! Vante inimigo no ar! Campele do caralho! Hehehe, te peguei! Cara, tem que ver se tá até o meu futebol ali pra pegar o maluco aqui agora! Eita porra, voou legal aí! Corram, granada! Corram, granada!